Olá, tudo bem? Eu me chamo Guilherme Beraldo, aqui tem fofoca, tem bastidores, tem opinião. Antes de tudo, se inscreva, compartilhe e dê like, que é muito importante para o crescimento do canal. Rumo aos 25 mil inscritos, ative o sininho, dê like no vídeo, deixe comentários, bastante comentários. Como esse canal aqui fala de todo mundo, todas as emissoras, se tiver um leilão de gado importante no canal rural, canal do Boi, eu vou falar. O Boris Casoy, grande jornalista Boris Casoy, ontem no dia do jornalismo, eu consegui falar com ele, super educado, porque eu descobri logo cedo que ele vai apresentar o jornal do Boris na TV Com Brasil, que é uma emissora que é educativa, mas ela pega em várias cidades, provavelmente uma cidade onde vocês moram, sempre tem ali uma emissora, tipo TV Votorantim, TV não sei o que, TV Baixada Santista, tem ali alguma emissora que é afiliada ou retransmissora da TV Com Brasil. O Boris Casoy fechou uma parceria com a TV Com Brasil para levar o seu jornal do Boris à emissora. A atração vai estrear na segunda-feira, às 8 horas da manhã, com representação ao meio-dia. A estreia acontece, como disse, na próxima segunda. Em entrevista ao site, confirmou que o projeto é patrocinado pela Ultrafarma e será transmitido pelo canal educativo. A TV Com Brasil é considerada um canal educativo. A emissora contém mais de 32 canais comunitários espalhados pelo Brasil, ou seja, algum lugar onde você mora deve pegar a TV Com Brasil. O Boris segue na TV Gazeta, que exibe o seu telejornal produzido da casa dele, às 15 para as 9, com transmissão pelo YouTube e por diversas emissoras de rádio pelo Brasil. O âncora se diz satisfeito com o projeto. Bem-humorado, ele ainda brincou que a Ultrafarma paga ele com o Viagra. A TV Com Brasil está disponibilizada na Oi, Sky, Claro, Net, Net, Vim, Bratel e Vivo TV, GVT. Não estou ganhando nada para falar das operadoras. Se as operadoras quiserem me pagar, patrocinar esse vídeo, eu agradeço. A emissora atinge 50 milhões de telespectadores em todo o Brasil. E até a previsão, no meio do ano, é que a TV Com Brasil chegue a 70 milhões de telespectadores. Eu postei a vinheta da chamada com exclusividade lá no meu site, no meu Instagram, arrobaberaldotv, também dá para visualizá-la no site, aqui tem fofoca.com.br. Boris Casoy é a grife da notícia, foi o primeiro âncora a emitir opiniões durante o seu telejornal. Teve passagem, para quem não sabe, vou só relembrar um pouquinho da carreira do Boris. O Boris começou, ele nasceu em 13 de fevereiro de 41, tornou-se notório como o tipo âncora, o de dar a opinião no TJ Brasil, telejornal exibido pelo SBT entre 98 e 97. Boris iniciou sua carreira como locutor na Rádio Dourado, iniciando sua trajetória pela TV, na TV Tupi, como repórter do programa Mosaico na TV. Seu trabalho de âncora se tornou o primeiro a emitir a opinião. Ele foi o primeiro a emitir opiniões sobre as reportagens exibidas durante o telejornal. Acabava uma reportagem e o Boris Casoy dava uma opinião. O âncora também acabou emplacando bordões em seus comentários, como isto é uma vergonha e é preciso passar o Brasil a limpo, marcados durante o processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor. Ao sair do SBT no meio do ano de 97, assinou contrato com a Rede Record, lugar que permaneceu como âncora até 2005. Após a sua saída, passou pela recém-TV criada TVJB, que era a TV Jornal do Brasil, que ficou pouquíssimo tempo no ar, e pela Band, sendo contratado a emissora entre 2008 e 2016. Antes de ser âncora, Boris também atuou a mídia impressa como editor-chefe da Folha de São Paulo, cargo que ocupou durante um bom tempo. Então, depois ele teve passagem também pela Rede TV. Ele chegou na Rede TV... Ele foi demitido da Rede TV em 29 de setembro de 2020, no meio da pandemia. Aqui não mostra quando ele estreou na Rede TV. Não mostra. Após ser demitido pela Rede TV, ele foi fazer o programa dele na... O jornal dele nas plataformas. E em novembro de 2020, ou seja, dois meses depois, a TV Gazeta confirmou que o programa estará no ar após a transmissão do YouTube, a partir de 30 de novembro de 2020, às 8h45, certo? Teve o negócio da demissão do Boris, da Record, que percutiu muito. Também teve aquele comentário dos garis, que percutiu muito. Mas ele foi cancelado numa época que o cancelamento ainda era um linchamento. Hoje, qualquer coisa que você fale é cancelado. Claro que eu não concordo com a opinião dele, mas passou. Ele pagou lá, condenou... Aí ele e a Band pagaram 60 mil ao José Domingos de Melo, que era o varredor, que se sentiu ofendido com o comentário dele. Deixa aqui no comentário o que você acha do Boris Casoy. O que você... Enfim, qual a época que você lembra do Boris? Eu lembro da época do TJ Brasil, assim. Lá em 96, 97, depois que ele foi para a Record, eu assistia mais. Porque meu avô assistia a Cidade Alerta, e na sequência tinha o TJ Brasil, o Jornal da Record. Então, era o único jornal que assistia. Dificilmente assistia o Jornal da Grupo. Mas minha família gostava muito de assistir a Record, principalmente o Cidade Alerta ali. Eu gostava muito da Eliana, então chegava de manhã, eu assistia a Eliana, e à tarde o Cidade Alerta e o Boris Casoy. Se inscreva, compartilhe, dê like, que é muito importante para o crescimento do canal. Rumo aos 25 mil, falta um pouco. Falta pouco. Adiciona lá no... Segue no Instagram, arroba Beraldo TV. O Twitter, arroba Beraldo TV. No Facebook, nossa página é Aqui Tem Fofoca. O site é aquitemfofoca.com.br. Eu fico por aqui, até a próxima. O site é aqui, até a próxima.